A gente está aqui com o Clóvis Sanger, que ele é chefe de gabinete do vice-reitor e vai explicar um pouco para a gente como é que vai funcionar a amostra de experimentos de ciência, tecnologia e inovação que vai estar presente na Profitex 2013. Bom, Clóvis, qual é a proposta dessa amostra? Essa amostra, ela prevê, então, a apresentação de diferentes projetos que estão mais ligados à área de ciência e inovação, à área de pesquisa, de alguns grupos de pesquisa da universidade e também das escolas técnicas, das duas escolas técnicas aqui do campus de Camobi. Então, nessa amostra, nesse projeto, a ideia é mostrar e despertar nos estudantes que vão estar lá visitando a feira, despertar a curiosidade pela pesquisa, pelas ciências, pela inovação, por projetos inovadores e que isso estimule eles também a que eles possam, a partir disso, tomar sua decisão na hora da escolha do curso que eles vão optar para entrar na universidade. Diversos experimentos e equipamentos desenvolvidos na UFSM serão apresentados para quem visitar a Profitex, inclusive os projetos realizados pelos alunos da engenharia, como o Bombaja e o Fórmula Sai. Teremos no pavilhão, chamado pavilhão das microempresas, as duas escolas, como eu já falei, o Colégio Técnico Industrial estará levando alguns equipamentos de última geração nas áreas de automação e fabricação mecânica, que são utilizados nas aulas, exatamente para mostrar para os estudantes como é que eles funcionam. Também, esse ano, vai ter uma pequena diferença, o Colégio Politécnico, que vai estar apresentando alguns projetos na área de educação ambiental e aproveitamento de energias alternativas, ele vai estar fazendo estações no próprio colégio, para exatamente mostrar aos estudantes, no local de funcionamento, como é que isso é ensinado lá no Colégio Politécnico. Nós teremos outros projetos, como na área química, demonstrações de processamento de processos de purificação de petróleo. Teremos também os dois projetos na área das engenharias, que é o projeto Bombaja, que já é bem conhecido, estarão ao lado do prédio do Polivalente, o Bombaja e o Fórmula SAI, que são projetos de fabricação de carros de competição por estudantes do Centro de Tecnologia, dos cursos de engenharia. E outros projetos, como a Multiweb, também estará presente novamente, que o ano passado, na outra edição, chamou muita atenção dos estudantes, com jogos interativos da internet, os estudantes gostaram muito e chamou muita atenção deles. Para aquelas pessoas que desejam visitar a mostra realizada pelo Politécnico, terá um ônibus destinado a transportar os visitantes até o colégio. Na mostra vão ter atividades interativas, o público vai poder participar, vai poder mexer nos equipamentos, como é que vai funcionar? Sem dúvida, essa é a ideia, que haja uma interação bastante grande com os estudantes que vão estar presentes na mostra, e todos os projetos que vão estar lá expondo, eles vão estar com estudantes e com professores, coordenadores dos projetos, e que vão estar conversando com esses visitantes da feira, e colocando à disposição para que eles possam interagir e poder observar na prática como é que as coisas são feitas nos projetos, nos grupos de pesquisa, aos quais esses projetos estão ligados nas diferentes unidades aqui da universidade. O Colégio Politécnico vai montar o grupo que está trabalhando nesse projeto, que é basicamente que trabalha com energias alternativas, aproveitamento da energia solar, aproveitamento de água da chuva para irrigação e alguns outros projetos que são feitos na área de educação ambiental, lá no colégio, eles vão estar com uma estrutura montada, com ônibus à disposição lá no local, e com um pequeno, vamos dizer assim, um ponto lá de referência, onde eles vão estar mostrando num banner o que eles fazem lá no colégio, e aí quem se interessar em conhecer na prática o que está sendo feito, vai ser convidado e pode ser feita a agenda na hora ali, e o grupo que vai estar cuidando disso vai estar conduzindo os estudantes interessados e levá-los até o Colégio Politécnico para poderem visitar na prática esses projetos que são desenvolvidos lá. E o senhor acredita que apresentando esses projetos pode auxiliar os jovens na escolha profissional futura? Eu acho que sempre é mais uma possibilidade, eu acho que todo esse processo de autoconhecimento deles, eles vão desenvolvendo essa curiosidade por determinadas áreas, e às vezes eles, quando vêm aqui para a Profitex, eles já normalmente têm duas ou três opções em mente. Então, conhecendo esses projetos na prática, conhecendo o que o profissional vai trabalhar, como é que ele vai agir, com o que ele vai atuar, eu acho que isso ajuda, auxilia bastante, eles tomarem uma decisão um pouco mais firme na hora de escolher o seu curso de graduação para entrar na universidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho